Vou pegar C4 Não, calma, eu vou mirar um pouco aqui Só pra ver se ele aparece Aperta aqui, tá perto de mim Tá Nossa, ele me humilhou agora A janela pulou Aí ele me humilhou agora Pode estar comendo, ele tava comendo pro meio Ele pulou a janela pro meio Vem, 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 vem Boa, boa, boa Caraca